No vídeo de unboxing desse telescópio com montagem equatorial, as pessoas ficaram com dúvida e pediram para mim ensinar a alinhar o telescópio. Porque esse aqui não é só apontar para o que você quer enxergar, você tem que alinhar ele primeiro. Mas por que a gente precisa fazer esse alinhamento? Se você conseguir alinhar tudo direitinho, você vai conseguir acompanhar o objeto no céu só mexendo esse ajuste fino aqui que é equatorial. Olhando no céu a gente tem a impressão de que as estrelas se mexem, mas muito pelo contrário, quem se mexe é o planeta Terra, porque ele está girando, está na sua rotação. Porque se você deixar o telescópio parado, eventualmente ele vai sair de vista. A gente consegue ver que nesse meu exemplo da Lua, que eu gravei, eu deixei o telescópio parado e dá para ver a Lua se mexendo. Então a gente tem que fazer o telescópio compensar a rotação da Terra para o objeto não sair de vista. Para fazer isso, você vai precisar de uma bússola, uma bússola bem simples, essa aqui ela gira a graduação. Dá para fazer com a bússola que vem com o celular? Não, eu não recomendo, porque ela não é precisa, não funciona direito. Então se você nem pedia tempo, ia lá e comprava uma bússola... Na Shopee, por exemplo, você compra uma bússola baratinha com frete grátis ainda por cima. Além da bússola, nós precisamos de mais duas informações, que é a declinação magnética da Terra e a sua latitude. Então vamos por etapas. A latitude é uma coordenada geográfica, são linhas imaginárias que circundam o planeta Terra horizontalmente. E essas linhas são numeradas em graus. Por exemplo, a latitude de Curitiba é 25 graus sul. E é esse número que você precisa achar. Então vai no Google e pesquisa latitude e a cidade em que você está, no meu caso é Porto Alegre. Então fica latitude e Porto Alegre. Vai ter esse número grandão aqui e você vai pegar apenas os números antes do ponto. O meu é menos 30. Beleza, agora guarda esse número e não se preocupa porque ele não muda. Ele é sempre o mesmo. Também tem outra maneira de achar latitude e eu já te mostro já já. Agora é o seguinte, a gente precisa alinhar o telescópio com o sul e com o norte. E para achar o sul, a gente pode usar uma bússola, certo? Mais ou menos eu vou te explicar o porquê. Eu preciso te falar que a bússola está errada. Ela não aponta para o lugar certo. Esse aqui é o planeta Terra, muito familiar, né? E ele gira num eixo. Seria aqui em cima e aqui embaixo. É como se tivesse um palito atravessando o planeta e ele gira nesse eixo. Os polos norte e sul verdadeiros são nas extremidades do planeta. Bem aqui, o sul, exatamente o sul. E aqui, exatamente o norte. Bem onde passaria esse eixo. Esses são os polos norte e sul verdadeiros. E os polos norte e sul magnéticos, eles estão sempre mudando de lugar. Uma hora está aqui, uma hora pode estar aqui. Então se a gente for usar só a bússola, não vai adiantar em nada. Não vai dar certo. Nós precisamos achar o norte e sul verdadeiros. Eu acabei de falar que a bússola está errada, mas a gente vai precisar dela. Mas antes ela precisa ser corrigida. A gente vai calcular a declinação magnética da Terra. Entrando no site magneticdeclination.com, que está aqui na descrição, você vai selecionar a sua cidade, o seu bairro, no mapa. E ele vai te dar as informações da sua latitude e da declinação magnética. Que é menos 17 graus, no meu caso. Embaixo está escrito ali West, que significa oeste. Agora você tem a latitude, menos 30, e a declinação magnética, que é menos 17 graus oeste. Agora vamos para o telescópio aplicar essas informações. Esse aqui é um telescópio newtoniano, com montagem equatorial. Diferente desse aqui, que tem uma montagem auto-azimutal. Então altitude, cima, baixo. E azimuth, direita, esquerda. Esse aqui também tem altitude e azimuth. A altitude está aqui, ele sobe e desce. E o azimuth está aqui, ele faz esse movimento. Mas esse aqui também tem o movimento equatorial, que é esse aqui. Bom, agora a primeira coisa é a gente alinhar o tripé mais ou menos com o sul e o norte. A gente alinha o tripé e depois a gente alinha o resto. Como você pode ver, ele tem essas três pernas. Com a bússola você pode descobrir onde que está o norte e onde que está o sul. A bússola está errada, mas dá para a gente ter mais ou menos uma noção de onde fica o norte e o sul. Com a bússola você vai olhar e para mim o norte é para cá e o sul é para cá. Então você vai fazer o seguinte, uma das pernas do tripé tem que apontar para o sul e as outras duas tem que apontar para o norte. Estou deixando um desenho mais ou menos como seria visto de cima para você conseguir visualizar melhor a posição dele. Lembrando que ainda não precisa ser preciso porque a gente vai fazer isso depois. A gente já alinhou o tripé aqui mais ou menos com o sul e com o norte. E você deve saber que toda montagem ela se move, né? Então eu posso fazer esse movimento aqui. E a posição certa que a montagem tem que estar é com esse contrapeso aqui alinhado com uma das pernas que está apontada para o sul. Então eu giro aqui e fica assim o contrapeso alinhado aqui com uma das pernas do tripé que está para o sul. E consequentemente atrás fica assim, ó. Essa é a parte de trás da montagem e ela fica mais ou menos alinhada aqui com o meio entre essas duas pernas do tripé. Fica assim. Já alinhamos o telescópio mais ou menos ali. Agora a gente vai começar a alinhar direitinho precisamente. Por isso você tem que entender como é que a gente vai usar a bússola e depois aplicar a informação lá no telescópio. Bom, primeiro. A bússola possui um disco graduado que vai de 0 a 360 graus. E ela tem as marcações aqui em branco que vão de 5 em 5. E ele destaca os números maiores. Então aqui tem 30, 60, 90, 120 e assim por diante. Certo, agora você lembra daquele número da declinação magnética que para mim deu menos 17 graus oeste? É bem fácil. A gente simplesmente vai girar a bússola 15 graus para oeste. Mais ou menos assim. Para ficar mais fácil você pode fazer a conta. 360 menos a declinação magnética que é 17. Então 360 menos 17 vai dar 343 graus. Que fica mais ou menos aqui. Então a gente move a agulha para oeste até que ela chegue em mais ou menos 343 graus. Pronto, você já entendeu como a gente vai fazer lá no telescópio, né? Então vamos para lá. Eu recomendo você ir fazendo ao mesmo tempo em que assistir o vídeo. Para não se confundir depois. Então vai olhando o vídeo e ir fazendo lá no telescópio ao mesmo tempo. Mas você pode se deparar com um problema. O ideal seria a gente colocar a bússola aqui em cima e realizar o movimento do telescópio com a bússola. Só que essa bandeja aqui ela é feita de metal. Então a bússola ela fica loucona quando a gente aproxima de um metal. A chave de fenda está até meio longe e mesmo assim ela influi em si, ó. Agora de perto, ó. Então eu não posso fazer esse procedimento em cima da bandeja. Mas como eu sei que existem bandejas aqui do telescópio de outro material. Você alinha o norte da graduação com o norte da agulha. E também com o telescópio tudo alinhado para o norte e para o sul. Você iria deixar a bússola aqui em cima da bandeja e ia começar a girar o conjunto inteiro do telescópio. Até chegar no número e ele já vai estar calibrado com o norte e sul verdadeiro. Agora no meu caso vai ser um pouco diferente. Diminuir aqui o tripé para vocês verem melhor. Eu vou ter que fazer diferente. Eu vou colocar isso aqui no chão. A gente vai achar o norte e sul verdadeiros e colocar aqui. E depois com essas informações aqui a gente vai mover o telescópio para alinhar. Então vamos lá. Minha bússola aqui ela aponta para o norte. E eu alinho aqui o N com a agulha. Então eu vou marcar aqui para vocês verem o sul. Que é aqui. E o norte. Que é aqui. Então esse aqui é o norte e sul da bússola. Agora vamos ver o que a declinação magnética nos mostra. 360 graus menos 17 dá 343 graus. Então é mais ou menos aqui. O nosso norte está aqui. E o nosso sul está aqui. E o nosso sul está aqui. Então a gente pode ver que esse norte e sul aqui são os falsos. São os norte e sul magnéticos. E o nosso norte e sul verdadeiros são esses aqui. Agora que a gente já sabe onde é que é o norte e o sul verdadeiro. Vamos movimentar aqui o tripé. Essa perna aqui está apontada para o sul. Eu preciso alinhar ela. Então eu vou colocar ela retinha aqui. Pronto. Agora está alinhadinho. Só que aqui vai ficar torto. Aqui a gente pode ver que não está alinhado direitinho. Tinha que vir mais para ficar. Só que quando o tripé estiver totalmente aberto vai ficar maior e vai ficar mais difícil de saber onde está o meio aqui para alinhar direitinho. Então eu vou pegar uma trena aqui para a gente saber o meio. O total aqui dá 45 centímetros. 45 dividido por 2. 22,5. Então você pega o tripé aqui junto com a trena. E vai colocando ali, alinhando. Prontinho. 22,5 centímetros. A gente já pode tirar isso aqui porque o nosso tripé agora já está totalmente alinhado com o sul. Para que a gente precisava da latitude que era menos 30? A latitude a gente vai colocar aqui. Essa graduação vai de 0 a 90 graus e depois vai a 0 de novo. Então para cá seriam números positivos e para cá seriam números negativos. Que é o nosso caso. O número é menos 30, então a gente vai soltar aqui. E subir até que essa marcação aqui chegue em 30. Você pode olhar que a marquinha ali está em 30. Se fosse um número tipo 35 você colocaria entre o 30 e o 40. E para fazer um alinhamento perfeito a gente vem aqui. E coloca essa marcação no 90. Pode ver que agora a marcação está certinho ali no 90. Meus parabéns, você acaba de fazer um alinhamento perfeito. Então a gente conseguiu achar o norte e sul verdadeiros. Colocamos a latitude aqui na graduação. E nessa outra graduação aqui a gente deixou a 90 graus. Se você fez tudo certinho o seu telescópio está apontando para o sul celestial. Se você mora no hemisfério norte é muito mais fácil de alinhar o telescópio. Por conta da estrela polar, ela não sai do lugar. O ano vai passando e as estrelas vão mudando de lugar. Mas eles conseguem visualizar uma estrela fixa que é a estrela polar. E ela fica sempre no mesmo lugar paradinha. Então você só aponta o seu telescópio para aquela estrela. E você está alinhando o norte celestial. E você tem um alinhamento perfeito. E aqui no sul a gente não tem nenhuma estrela que fique fixa o ano inteiro. Por isso a gente tem que fazer todo esse cálculo para conseguir apontar nosso telescópio para o sul celestial. Lembra que no começo a gente falou para que servia fazer esse alinhamento? Ele serve para acompanhar os astros no céu usando apenas o ajuste fino equatorial. Agora para você observar alguma coisa no céu, você solta a travinha aqui do azimutal e do equatorial. E você tem esses dois movimentos livres. Esse e esse. Então por exemplo eu estou enxergando uma estrela lá e eu vou alinhar olhando pela buscadora. Achei ela e agora eu travo aqui os dois. O astro agora está visível ali no ocular e você vai poder acompanhar ele mexendo aqui no ajuste fino do equatorial. Então como o astro está subindo no céu, a gente vai girando aqui e ele vai fazendo esse movimento. A gente consegue ver também qual o movimento que ele vai fazer ao longo do tempo. Só soltando a trava equatorial e a gente consegue ver que eventualmente o movimento que ele vai fazer é esse aqui no céu. Bom, é isso. Não é tão difícil. Se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar no Instagram que eu vou tentar tirar essas suas dúvidas. Se você quiser mais vídeos com esse telescópio aqui, comenta aqui embaixo para eu saber. Bom, então é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.